Eu estava num velho roçado feliz, trabalhando, ganhando meu pão De repente na curva da estrada, vinha um cavaleiro em minha direção Foi chegando bem perto de mim, foi então que eu vi, era o meu irmão Suas lágrimas tristes caíram, de dor que sentia em seu coração Perguntei-lhe por que chora tanto, banhado de branco ele me respondeu A coisa que eu não queria que acontecesse hoje aconteceu Prepare o seu coração, porque o triste destino assim escreveu Vem depressa meu querido irmão, a nossa mãezinha nesse instante morreu Eu senti que tudo se acabava, eu não tive força nem para chorar Eu sabia que era verdade, porém insisti em não acreditar Minha alma se encheu de tristeza, pra mim foi o golpe mais triste da vida Vem depressa, voltei para ver pela última vez, mamãezinha querida Ao chegar no terreiro da casa, senti o desgosto invadir o meu peito Parecia que era mentira, porém vi mamãe estendida em seu leito O silêncio invadiu o meu mundo, levando alegria, deixando a dor Ao perder minha santa mãezinha, perdi para sempre o verdadeiro amor